Era para ser um dia marcado pela diversão, mas essa família viveu uma luta desesperadora para sobreviver. A Andreia estava com o filho e outros três amigos nesta embarcação, que ficou horas à deriva no litoral de São José de Ribamar. Quando a gente parou no último local de pesca, o barco teve um problema no motor, se chocou com as estruturas de um curral e veio afundar. As fortes ondas cobriram a embarcação. Isso fez com que todos que estavam dentro do barco ficassem na água. Foi um momento de muita tensão e medo. O que ajudou muito a gente foi a manter a calma. Eu não tenho noção de quanto tempo foi entre uma coisa que aconteceu e outra. Qualquer coisa que eu pedi a Deus é que acontecesse qualquer coisa, que eu morresse antes, mas que eu não vi ser uma safada. Perdi meu pai ano passado. Perder minha mãe na minha frente não ia ser fácil. E foi aí que surgiu uma saída. O celular de uma das vítimas ajudou no pedido de socorro. Foi quando o outro rapaz do José disse, dona Andreia, veja se o celular está funcionando. Quando eu peguei o celular, que eu enxuguei, que eu liguei, 100% de bateria, pegando 100% de sinal, pegando 100% de tudo. Foi nesse momento que eu liguei para o SAMU. O Centro Integrado de Operações de Segurança atendeu a ocorrência e acionou o reforço. De imediato acionei aqui o CTA e uma equipe de São José de Ribamar, que é mais próximo de Panaquatira. Não demorou muito, chegou, ela também conseguiu contactar com a nossa central. Aí a gente ia recebendo os dados lá e ia repassando para as equipes. A equipe do Centro Tático Aéreo conseguiu salvar as cinco vítimas com vida e em segurança. A senhora Andreia, ela nos abraçou muito, né, de felicidade, né, inclusive uma das frases que eu não me esqueço, eu posso agora ver minha neta. Então isso é muito gratificante. Como eu que estava na ligação, ela se emocionou bastante e também eu me emocionei ao avistar a cena e olhar aquela família ao redor de uma caixa d'água e uma pessoa dentro. Então isso ali é uma imagem que está marcada aqui na minha memória por bastante tempo. Nascemos de novo. Estamos aqui graças a Deus e a eles. A eles.